Boa tarde galerinha do Youtube Passando aqui para dar continuidade aos vídeos para o canal Gostaria de mostrar para vocês o meu criatório de tilápia E como elas estão grandes Vou passar aqui a redezinha e vou pegar alguma para mostrar para vocês Calma garotona, calma garotona, calma Está bonita Está bonita Olha o tamanho da garota Está muito bonita rapaz Toda douradinha Rosa, sei lá É uma mistura de cores Mas são lindas Deus quando faz as cores sempre faz perfeita, não é verdade? Linda, 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 linda Então Vou passar mais uma vez Para ver se vem Outro estilo, uma maior Sem ser rosada Dessa cor aí que vocês viram Essa cor diferenciada Enganado Enganado Essa vez não veio Pulei uma pequenininha no meio aqui Opa Coisa mais linda Lucro não Lucro não Mas satisfatório para mim De certeza De certeza Como elas estão lindas Estão tudo bonita Grande Rapaz Então eu vou soltar elas Para não maltratar muito as bichinhas Que já maltratei demais Maltratei muito já as bichinhas Então Se vocês gostaram Comenta Compartilha Se querem que eu faça mais algum vídeo Apresentando como funciona O meu criatório De tilabia Dá sugestão aí Comenta Compartilha Deixa o like Se inscreve Que isso fortalece O nosso canal Me dá uma força aí Então Domingo tem mais vídeo Fiquem com Deus E uma ótima semana E uma ótima semana